Olá minha gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui assim, me arrumei bem rapidinho para poder mostrar os meus, as coisas que eu comprei na Shopee, né? Tem algumas coisas que estão chegando bem rápido e eu já gravei ontem um vídeo rapidinho, que eu sempre faço os takes dos produtos que eu recebi, né? Que eu comprei, mas eu nunca venho mostrar eu abrindo eles na hora, assim, comigo na frente da câmera, porque eu abro na hora e gravo. Porque sempre tem gente em casa, eu estou sempre desarrumada, hoje eu passei assim rapidinho a maquiagenzinha para também não assustar muito. Então, eu já estou usando o que eu recebi ontem, né? Do correio. O correio aqui na minha rua está muito bom, né? Um dia vem correio de carro, outro dia vem correio de pé, outro dia no início da semana também vem. Aqui na minha rua eles passam mais ou menos duas vezes na semana. Tanto correio de pé, tanto correio de carro. Eu acho que depende do tanto de encomenda que tem lá para o bairro. Se tiver pouca encomenda, eles esperam para a semana que vem. Se tiver muita encomenda, eu acho que eles vêm para não acumular. Então, nas minhas primeiras comprinhas da Shopee, já tem vídeo aqui no canal, chegaram assim. O correio passou segunda, o que vem a pé, deixou uns pacotinhos menores. Aí chegou na terça, o correio que vem de carro, deixou os pacotinhos maiores, as maquiagens que vêm nas caixinhas. Agora foi na quinta, chegou outros pacotinhos menores no correio que vem de pé e na sexta alguns pacotinhos de maquiagem, alguma coisa assim que vem na caixinha no correio de carro. Não é tipo assim, eu não sei como é que funciona esse correio, então às vezes a caixinha vem no carro, às vezes não vem e não sei como é que funciona. Ontem mesmo veio um correio de carro e veio na caixinha assim, né? Não vou virar o outro lado porque tem meu endereço. Mas veio na caixinha assim e foi muito lindo. Eu vou mostrar o take que eu fiz, que veio uma cartinha e tudo mais. que foi esses produtinhos que eu tô usando. A passadeira laranja, que eu tô na vibe bem laranja. Tem tempo que tá meu quarto de laranja e não consegui, ficou meio salmão, né? E ganhei de brinde esses brincos lindíssimos, né? Ou seja, eu comprei uma passadeira bem baratinha na internet que chegou na minha casa sem frete e ainda ganhei uns brindes lindos. Aí o que eu faço? E se vocês forem comprar na Shopee, sempre façam ou qualquer outro site. Tira a foto dos produtos, posta lá, fala que chegou, se foi rápido, se não foi rápido. Fala se chegou quebrado, se não chegou quebrado. Fala tudo bonitinho porque a gente sempre, né? Quando vai comprar alguma coisa, tem que olhar os comentários. Então eu fico muito com o pé atrás quando não tem comentários. Então sempre olha os comentários. E os comentários se tiver foto, melhor ainda que a gente olhe o produto. Porque às vezes o produto é miniatura. E na descrição do produto, às vezes, principalmente no Wist, a gente fica meio confuso. Não sabe se é grande, se é pequeno e tal. Então foto é muito bom. A gente está sempre postando para as próximas pessoas, né? Comprar também e não se sentir lazada. Comprar certo. Então. Hoje no correio de pé veio uma caixinha. Veio assim. É assim, eu compro coisa para mim e às vezes algumas das minhas amigas pedem também para me comprar. Já que eu vou comprar tudo junto e tal. E eu já estou acostumada a comprar. E aí elas vêm buscar aqui na minha casa. Eu acredito que no meu bairro o correio é muito bom. Tem bairro que o correio não vai todo dia. Ou todo dia novo. Não vai toda semana, não vai sempre. Então também acontece muito isso. Aí eu vou abrir. Esse daqui veio, já abri aqui em cima, veio dois. Esse daqui, ó. Veio dois envelopes. Bem lacrados. Olha. E esse papel bem grossinho. Bem lacrado. E veio a outra passadeira que eu comprei. Ela dizia que era tie-dye. Mas eu achei que era mais tie-dye, né? Mas ela está mais rosa. Com umas manchinhas bem clarinhas. Amarela, verde. Ela foi bem baratinha. Eu lembro que ela foi 2,50. Eu comprei para usar nas minhas clientas. Para poder... O cabelo não está caindo no rosto. E veio duas cartinhas. E assim, uma passadeira tão simplesinha. Vem dois pacotes. Né? Bem durinho. Aí eu falo. Gente, esses pacotes custam quanto? Porque já é uma passadeira barata. E ainda vem nesses pacotinhos. Aí ela vem. Veio aqui. Os cartãozinhos, né? Da menina que está vendendo. Eu vou mostrar. No take, assim, rapidinho as coisas que veio. Eu sempre gravo e não sei o que eu mostro na hora. Na hora da edição que eu vou mostrar. Que eu decido o que é que eu vou mostrar. Aí esse vem um saquinho. Um saquinho bem grande. E um anelzinho. De mexer, né? A reina. Porque o seu designer do sobrancelha. Ele precisa de um anelzinho para mexer a reina. E aí eu vou mostrar. Ah, veio um ventilador. Uma caixa. Só que eu acho que o ventilador é mais frágil. Podia vir numa caixinha, né? Ele veio no saco. Esse ventilador eu comprei no achado. Foi 14 reais. Ele geralmente é 20 reais. Então, 14 reais eu fiz. Nossa, eu vou comprar. Bora ver se presta, né? E o último pacotinho é esse aqui. Que eu vou abrir aqui. É uma caixinha. Toda, toda cheia de durex. É uma caixinha toda cheia de durex. Tá até difícil de abrir. Vem todo embalado em plástico, bolha. E é assim, gente. Ah, é o negócio de sobrancelhas. Deixa eu laçar ela aqui. Deixa eu colocar preta. Tem que bater no papel. Aqui. Da Max Love. Aí eu vou fazer agora os takes. Pra vocês verem melhor. Isso. E tipo, já chegou. Eu fiquei muito de cara. Porque eu fiz recentemente. Então, como eu falo, né? Depende do correio. Aí veio isso aqui, ó. Obrigada por adquirir. Você fica linda vestida de amor. E eu comprei. Aí mandou cartãozinho dizendo que é. Eu comprei isso aqui. Bem baratinho. Achei bem bonitinho. E aí venho nessa caixinha. Toda bonitinha. E vem uma cartinha. Escrita a mão. Muito fofo. Muito fofo mesmo. E esse daqui é um brinde, gente. Tipo, eu comprei tão baratinho. Essa passadeira. E ainda vem um brinde. Que eu vou olhar o que é. Gente do céu. Foi um par de brincos. Olha que brinde. Amor. Que amorzinho. Eu comprei isso aqui. Tão baratinho. Mas eu ganhei um par de brincos. E aqui tá a cartinha, tá? E aí ela pede pra gente postar. No Instagram também. Aí, minha gente. Esse é o ventilador. Comprei nessa cor. Que eu achei linda. Na foto, né? E aí ele vem aqui. Esse negocinho. Que eu acho que é pra botar isso. E veio um cabinho. Que é o carregador USB dele. Pra você carregar ele. Então. Como eu falei. Esse eu achei a promoção. Que foi promoção relâmpago. Então eu tinha que comprar na hora. E foi 14 reais. Aí ele é armado. Aí você aperta aqui. E ele liga. Tem três velocidades. E é isso. Aqui tá os outros. Aí tem o anezinho. Dap. Que serve pra fazer reina. Pra aplicar a sobrancelha, né? A gente bota assim no dedo. Pra poder ficar mais fácil de aplicar na cliente. A passadeira. Tie-dye. Só que tá mais rosa do que tie-dye. É um tie-dye bem fraquinho, né? Mas também foi 2,50. Esse ainda foi 5 reais. Pra também usar na minhas clientes. Também pra usar na minhas clientes. Esse daqui. Que é. A paleta de sombras. Com espelho da Maxi Love. Não testei. Tomara que seja boa. Mas eu achei que ela fosse maior. Ela é bem pequenininha, ó. Mas eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ela tem um espelho. Ela tem um espelho. E aí as cores. São 3 cores. E um primer. Bem bonitinha. Bem pequenininha. Ainda com espelho. Eu acho muito prático. Achei legal. Achei bonita. Melhor. Inclusive a embalagem é melhor do que da Ruby Rose. Parece ser bem mais resistente. A minha embalagem da Ruby Rose se quebrou toda. E aí vamos ver se ela funciona também na sobrancelha, né? Se você gostou desse vídeo. Não esquece de dar like, de se inscrever no canal, compartilhar com as amigas. Pode comentar. Não paga nada e a gente se vê por aí.